Fala comigo pessoal, muito bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Everton Santana e hoje eu vou falar sobre um tema muito mais leve que o tema de ontem onde eu falei sobre a importância de andarmos com as pessoas certas na nossa caminhada como gestor, como dono de negócio ou como alguém que quer ter um negócio algum dia pessoal, eu falo isso, puxei a orelha um pouquinho no vídeo fiz um vídeo um pouquinho mais firme porque infelizmente é o que eu tenho visto aí no Brasil inteiro muitas pessoas aí com ótimas possibilidades de crescimento mas que são muito influenciadas negativamente pelo âmbito familiar pelo âmbito profissional em que vivem e isso as limita porque elas estão ali sempre com o radar voltado para coisas que não deveriam ser importantes então falei, continuo a falar aqui obrigado pelos comentários, quem curtiu o vídeo está sendo muito legal aí trocar ideia com vocês poder responder, agradeço de coração obrigado por me seguirem aqui, fico muito feliz quando entram mais seguidores e começam a se relacionar comigo tá joia? então hoje pessoal aproveitando vou fazer um vídeo mais tranquilo eu vou falar aqui sobre a característica uma das características que eu considero como muito importante e determinante para o sucesso de um bom líder de um bom gestor, de um bom dono de empresa talvez você se reconheça nessa situação e é um gesto de muita humildade o que eu vou falar aqui que é o seguinte reconhecer o próprio erro você já reconheceu um grande erro alguma vez? saiba que essa atitude é uma atitude além de ser muito nobre ela agrega muita credibilidade confiabilidade e integridade para a sua liderança então reconhecer o erro além disso que traz isso apodera ali o líder apesar de parecer uma fraqueza na verdade não é uma fraqueza é uma grande virtude e isso a gente tem que entender quando a gente se relaciona com pessoas reconhecer erro é reconhecer sinceramente algo que a gente fez e que não deu certo ou que a gente afetou alguém magoou alguém e a gente reconhecer isso publicamente com certeza nos traz nos leva a outro patamar nas empresas esse reconhecimento ele foi testado foi feita uma pesquisa a nível global e mostrou que mais de 80% dos funcionários consideram que quando o seu líder não reconhece os erros ele perde a credibilidade e as pessoas ficam desmotivadas a dar o melhor de si então olha a importância olha o quanto vale isso você reconhecer os seus erros para isso a gente precisa trabalhar muito a nossa humildade e mostrar para a equipe que um erro ele serve como um grande aprendizado e que a gente pode tirar muitas boas lições desse erro e às vezes aparecem grandes oportunidades através de um erro comigo foi assim muitas vezes eu vou dar aqui um exemplo para vocês de uma das pessoas que eu considero uma das pessoas que foram essa pessoa foi o meu mentor por um bom tempo e é uma das pessoas que eu mais considero no mundo dos negócios como alguém que foi que é bem sucedido e que conquistou muita coisa através do seu trabalho através da sua estratégia um dia essa pessoa me chamou e me pediu perdão e ela veio verdadeiramente quase que ali emocionada me pedindo perdão por uma situação que eu nem lembrava que tinha acontecido na verdade ela me chamou de canto dois anos depois depois do fato acontecido pra mim aquilo eu nem lembrava e ela falou Everton preciso pedir perdão pra você mas perdão por quê? porque eu fui no nascimento do seu filho mas quando a sua filha nasceu dois anos depois quase dois anos depois eu não estive presente e aquilo até hoje me machuca porque você é muito importante pra mim então eu quero pedir perdão de coração pra você eu não sei se você vai aceitar mas aqui estão as minhas sinceras desculpas pessoal eu vou falar sinceramente pra vocês eu já o admirava demais pra mim é um líder é um gestor é uma pessoa que saiu do nada e conquistou muita coisa e que eu vi ali crescer então ouvir isso daquela pessoa ela já era tipo o nível máximo pra mim de exemplo quando ela falou isso pra mim tanto que estou compartilhando com vocês essa situação mas ela foi pra um patamar assim estratosférico ela ganhou muita credibilidade comigo e eu nunca vou esquecer dessa atitude nobre o mesmo serve pra nós como gestores como líderes como pessoas que devemos dar o exemplo pra sermos seguidos pra que as pessoas queiram dar o melhor de si no trabalho ou na vida pessoal nós que somos esse exemplo a gente precisa colocar em prática no nosso trabalho na política da nossa gestão que reconhecer o erro é muito importante fácil não é pra ninguém porque a gente precisa de muita humildade como eu falei no vídeo anterior tá cheio de gente aí que se diz humilde mas que na verdade humildade é pra olhar a grama do vizinho e falar que é mais bonita e falar que não tem o que o vizinho tem por isso que é humilde e não tem nada a ver humildade é você reconhecer o próprio erro é reconhecer quando o outro faz melhor do que você sem ter vergonha de falar isso é ser humilde e é assim que a gente aprende e reconhecer o erro perante a equipe perante muitas pessoas e falar olha eu errei numa situação tal e eu venho aqui pedir desculpas porque eu magoei tal pessoa eu fiz uma coisa que não deu certo eu tive prejuízo então você fazendo isso você mostra pra equipe que aquele ambiente é um ambiente favorável e que ela pode errar é um ambiente favorável ao aprendizado porque onde se erra se aprende se a gente mostrar que ninguém pode errar que eu sou o cara perfeito e nunca errei e sei fazer tudo e tal eu pressiono aquela pessoa e ela fica se sentindo quando ela erra ela se sente muito mal e a ponto de querer sair da empresa então vamos trabalhar agora que eu falei depois de ter puxado a orelha vamos trabalhar com as águias e as águias pensam assim elas reconhecem o erro de verdade então se você gostou desse vídeo deixe seu like não esquece de compartilhar também coloque seu comentário aqui pra interagir comigo tá bom não se esqueça disso e se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito eu também vou fazer um vídeo pra puxar sua orelha tá jóia e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto